Olá meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Vili, líder de negócios Natura e Avon e hoje nós vamos conhecer outro presente que também é miniaturas, ou seja, vem duas e pra quem tá fazendo coleção, gente, esse ano tá uma delícia porque a Natura tá trazendo um monte, desde o ciclo 5, revista Dia das Mães ciclo 6, revistas de mães, 7, 8 namorados, agora 10 e 11 pais e nós vamos conhecer este outro presente que eu tenho aqui pra você e vamos fazer o nosso negócio acontecer, gente hoje eu vou te mostrar este presente aqui com duas miniaturas de essencial olha aqui tudo, tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like e vamos fazer o nosso negócio acontecer porque o tempo tá passando, né? Presente Natura Essencial Miniaturas que vem duas, vamos conhecer um Delpa Fan Essencial Ato Masculino, ó, eu não tenho essa aqui, eu vou abrir, tá? Ato 25ml exclusivo, ou seja, foi feito para este presente e também vem um Delpa Fan Essencial Exclusivo, também 25ml esse eu já tenho, tá? As duas miniaturas elas vêm em um envelope aqui, tá, ó a miniatura do exclusivo, já não vou nem abrir, tá, gente? Vou vender mas esse aqui eu vou abrir, tá? Vou abrir porque a gente precisa conhecer esse aqui Então o presente ele vem, o Ato 25ml e o exclusivo, ou melhor, as duas miniaturas são exclusivas para o presente do Dia dos Pais do ciclo 11, certo? De 213 por 154,90, economize 58 reais Duas fragrâncias de sucesso de essencial em um único presente Olha que oportunidade maravilhosa que a gente tem de conhecer, né? Se ainda não conhece as duas fragrâncias, de ter as duas fragrâncias quem ganhar esse presente com duas fragrâncias de muito sucesso de essencial eu tenho certeza que vai ficar maravilhado porque tá lindo, gente, pra quem faz coleção esse presente tá demais eu mesmo adoro faço coleção de miniaturas e eu não perco, vocês estão vendo que eu tô sempre pegando aqui, né? é um dos primeiros aí que eu ponho no meu pedido é o presente de miniaturas porque eu não perco, eu tenho medo que acabe vende muito bem, tá? Olha aqui, que lindo a miniatura de essencial ato lindo, lindo, lindo e aqui a miniatura de essencial exclusivo o presente, então, são essas duas miniaturas maravilhosas, certo? Aqui no ato tá dizendo que é uma madeirada especiada intenso a exuberância da flor do pau-brasil traduzida em um acorde dourado e luminoso intensificado pelo encontro surpreendente com a priprioca preciosa raiz, né? Amazônica essa combinação ganha o calor e a cremosidade de madeiras claras e nobres como o cedro e o sândalo olha que delícia que é enriquecidas pela sofisticação sutil de bergamota e força inebriante do âmbar e aqui no exclusivo é uma madeirada intenso, delicioso sucesso de venda também criação moderna e sofisticada traduzida na combinação da copaíba madeira da biodiversidade brasileira com especiarias frescas, né? como cardamomo e pimenta uma fragrância exclusiva que torna cada momento único olha gente, tá lindo esse presente mais duas miniaturas aí pra sua coleção, pra minha coleção e um presentão para o dia dos pais e você não vai ficar de fora dessa planejamento porque esgota, tá? um beijo e até o próximo vídeo com mais novidades com mais novidades